Salve galera, beleza? Alex Dex na área. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você amigo que segue o canal do Alex Dex. Deixa eu falar galera, esse final de semana passado teve o encontro de motociclistas aqui na minha cidade. E foi um evento muito, muito legal, cara. Várias motos, várias bandas de rock, muitas novas amizades, estamos juntos aí. Foi um evento top, muito bacana. Pra mim é o melhor evento que tem aqui na minha cidade galera. Deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Eu não fiz tantos vídeos cara, porque eu saia mais a noite, tá ligado? E de dia eu não andei muito. Mas teve bom. Então eu vou estar mostrando algumas imagens aí. Não filmei muita coisa galera, espero que vocês me entendam. Desculpa alguma coisa aí pra quem é amigo do Alex Dex e acompanha o canal. Mas foi um evento muito bacana, muito bacana mesmo. Infelizmente aqui na minha cidade só tem esse evento que toca rock, que vem motociclistas. Nossa, aqui é complicado. Mas espero que gostem do vídeo. Mais uma vez mil desculpas por não ter filmado mais galera. Mas é que não deu mesmo. Alex Dex ficou muito louco nesse evento mano. Muito obrigado, tamo junto. Grande abraço. Fiquem com cortes que eu fiz aí no vídeo, certo? Se você não é inscrito no canal, já se inscreva. Aqui agora eu vou estar começando a lançar mais vídeos. Eu vou fazer um vídeo especial falando sobre a moto que eu adquiri. Falando bastante detalhe sobre ela durante esse tempo que eu estou. Espero que vocês gostem, viu? Muito obrigado pelo apoio. Tamo junto. Grande abraço. Fui. Segue o vídeo aí galera. Fui. E aí, como é que você tá, Júnior? Jóia? Amanhã eu vou deixar a moto só o cano. Ah, sim. Ah, você deixou a sua? Não, mas parou bonito pra caramba, velho. Um WR por cima. Um WR? Tem que colocar um WR na vinda. Ah, ficou massa demais, mano. Que da hora. Você mandou fazer aqui? É. O Igor faz aqui. O Igor? Que bacana, velho. Tô só andando aí, dando uma filmada. Tá certo. Mas é de ir lá, colocar no canal, dar uma saudade. Eu sou muito, 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 eu sou muito. Eu sou muito, 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 eu sou muito E aí? Beleza? Boa demais! Já não chega aí! E aí, galera? Mais ou menos assim foi o evento e eu peço desculpas, eu filmei realmente pouco, eu deveria ter filmado mais, eu curti muito a festa. Eu tava querendo mais curtir mesmo e foi muito bom, certo? Me desculpa alguma coisa, galera, mas foram três dias de evento, todos os três dias foram ótimos. E é isso aí, vamos continuar seguindo o canal do Alex Nex. Essa semana, é lógico, vai ter mais vídeos, se eu tô voltando aí eu vou tá firme aí pra fazer as lives também, certo? Então não deixe de acompanhar, me desculpa alguma coisa. Eu fiz vários cortes nesse vídeo, galera, porque tinha banda tocando e dá direitos autorais. Então eu tive que colocar só um pouquinho de música, porque você já viu, o YouTube sempre pega no pé nessa questão aí. Então muito obrigado pra você que está acompanhando o canal, tamo junto, abraço, fui!